Oi! Fala oi, galera! Oi! Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje, dando play nas férias, sim! E já estamos em Boituva, a gente já colocou o pé na estrada. Apesar de ser a cidade do paraquedas, a gente veio aqui só pra visitar os amigos, passar um tempo aqui com eles. E hoje é sexta-feira santa, então a gente vai sair, dar um rolê. Vamos almoçar num pesqueiro. Tá se arrumando? Você tá se arrumando pra ir? A tia já se arrumou. A tia colocou o Leila Acessórios aqui, meu anelzinho, brinco, brinco novo, Leila Acessórios. Você também tem? É Leila Acessórios, não é? Conta. É, né? Então, deixa eu ver. Tem milhão de unha também. Também? Já arrumou a tia Lia? A tia Lia já tá linda? Não. Não? Difícil, não é? Fica linda? É, não é? Não. Não? Ah, então tá bom. Tia Lia, olha! Olha o quê? Olha lá o quê? É isso, gente. Vamos sair daqui a pouquinho, pra dar um rolê. Achou! Bu! Chegou. Cheguei pra te arrasar. Você vai continuar penteando o cabelo da tia? Então tá bom. Então daqui a pouco eu tô pronta, daqui a pouco a Laís vai terminar de arrumar aqui a tia Lia linda. E a gente vai pro pesqueiro, vou mostrar tudo pra vocês aí o nosso rolê, nosso vlog. Né, Laís? Hoje é vlog. Fala vlog. Fala. Vlog. Quem que é esse aí, Laís? Apresenta, fala. Pessoal, esse aqui é o... Quem é ele? Quem é ele? Quem ele é? Tio Japa. Tio Japa. Fala, oi pessoal, chegamos. Dá empatia, dá empatia. Oi. Fala, a gente chegou. Chegamos. 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 E o nosso almoço foi no pesqueiro, hotel e restaurante Boito Pesca. São vários tanques pra pesca esportiva, tinha bastante gente pescando lá. O almoço é servido num ambiente muito amplo, bem familiar. Tem parquinho pras crianças, o visual é lindo e a comida é maravilhosa. No horário que a gente foi já tava bem tranquilo, mas eles conseguem atender muita gente. E eles têm um cardápio bem vasto. Vou deixar passando aí as imagens do cardápio na tela, se vocês quiserem dar uma pausa aí pra ver os preços e as opções. Mas a comida é uma delícia. Já já vou mostrar o que a gente escolheu aí desse cardápio. E o serviço também é bem ágil, eu adorei. E a nossa escolha foi essa tilápia recheada, que serviu muito bem quatro adultos. É uma delícia, gente! Os meninos também pediram um sashimi de tilápia, que tava espetacular. E olha a maciez e a suculência desse peixe. Gente, tava divino! E depois de um peixinho maravilhoso, nada melhor do que terminar com aquele sorvete artesanal delícia. Moramos aqui na sorveteria Gela Frutti. Que delícia de sorvete, gente! Hoje o rolê gastronômico foi demais. Vou sair daqui rolando. Amei! Amei o rolê! E olha, foi difícil escolher, porque é tudo uma delícia. Mas eu peguei o estupendo e o chocolate belga. Gente, olha como esse lugar é fofinho. Tô apaixonada. Olha o encosto das cadeiras, são corações. Corações. Eu amei cada cantinho. Eu quero essa bicicleta pra mim. Olha que fofura. Amei! Gente, o vlogzinho de hoje terminando aqui na Gela Frutti. Tomando um cafezinho. Já já vamos voltar pra casa. E é isso. Até já! Fala tchau, pessoal! Se inscreve no canal e dá like. Fala tchau! Tchau, pessoal! Tchau! Tchau! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau!